Olá pessoal nesse vídeo vou apresentar praticamente as melhores placas de vídeo as quatro melhores placas de vídeo do mercado placa de vídeo é o item é essencial para qualquer notebook e também para qualquer computador então você encontra essas placas de vídeos aí tanto no computador e também nos notebooks pode comprar aí com certeza que você vai rodar tudo tá seja muito bem-vindo eu sou Claudio Pereira esse é um canal tecnologia é muito bom ter você por aqui nesse vídeo eu vou já vou começar logo mostrando né Claro as melhores placas de vídeos aí para você especial que você tá vendo nesse exato momento aí a placa de vídeo da Nvidia a 4060 é uma placa de vídeo monstruosa e você vai literalmente saber o porquê e essa realmente a placa de vídeo ela é fantástica e vai te ajudar aí nas atividades do seu dia a dia tá é uma placa de vídeo aí praticamente uma placa de vídeo é uma das melhores aí do mercado como já mencionei para você mas a gente vai eu vou detalhar ela aqui para você é uma placa de vídeo muito boa né é uma placa de vídeo aí praticamente dá tem a 4050 né e tem a 4060 já é quase como se fosse uma placa de vídeo aí uma intermediária tá eu vou mencionar já vou pedir para você já deixar um like porque é extremamente importante é essa a matéria lembrando é uma matéria aqui do do tec tudo tá e você vai encontrar essa placa de vídeo aí no valor de 2.352 reais a na data desse vídeo aqui aproximadamente é esse valor a RTX 4060 é uma placa de vídeo da Nvidia indicada e para jogos em full HD e quad HD 2k né oferecendo aí uma opção com 8 ou 16gb de VRAM né nas versões padrões aí e até ir respectivamente enquanto o modelo em frente é enquanto enquanto o modelo de entrada oferece aí 3072 escuda que é como se fosse ali processadores é o frequente perdão gente enquanto o modelo de entrada oferece 3072 escudos aí processadores como eu mencionei e frequências que podem chegar até 2400 megahertz tá é a gpu ti né apresenta 4352 escudos ou seja né se você for comprar aí a 4060 de preferência compra aí a 4060 ti tá que ela tem praticamente quase mil Judas né é o meu processadores a mais e vai chegar em uma velocidade realmente absurda tá e vai te ajudar aí no dia a dia né para você jogar enfim é um algo assim realmente absurdo né para você é a placa de vídeo aí 4060 que tem uma velocidade realmente assim absurda tá e que vai te ajudar aí no dia a dia em especial tem rei três e net no caso aí de soco de fundo redução de ruído dentre outras coisas é realmente uma placa de vídeo fantástica e vai te ajudar aí no dia a dia né para você jogar enfim é um algo assim realmente absurdo vou comprar compre a 4060 claro né ou de preferência 4060 ti e vai te ajudar aí tem um desempenho maior uma potência maior tá mudando aí de placa de vídeo essa foi a primeira vamos para a segunda ea 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 última aí é realmente absurdo tá é realmente fantástico a gente a gente vai agora para a placa de vídeo do sonho de muita gente eu particularmente curto muito essa placa de vídeo e é a 4070 tá então é aqui já vai para um outro nível as coisas ficam um tanto mais que avançado se você que tá querendo aí procurar um notebook ou um computador montar aí uma placa de vídeo realmente absurda essa é uma 4070 é uma placa intermediária ou seja 4060 tava ali né é de a mais básica né da versão 4060 agora essa já é uma placa de vídeo de 40 4070 é uma intermediária tá que conta a placa com quatro variações no mercado padrão a super a ti e a ti super tá ou seja tem quatro variações aí as placas oferecem entre 12 e 16gb de memória o caso aí de verran né no padrão gddr6 tá x com interface largura de banda que pode variar entre 192 a 256 bits aqui o número de cura já aumenta tá antes tava três e pouco aqui já ou seja capacidade de processo de como se fosse processadores tá já a 4060 tava em três mil três mil e quinhentos cuida aproximadamente e agora já vai para 588 cuida a 8.448 cuida enquanto a frequência de operação da gpu a solução mais simples é de 2480 megahertz então você vê que as coisas que já muda um pouco mais em relação a núcleos de cura tem aí varia né a 40 4070 588 a 4070 super é 7168 cuida a rtx aí 4070 ti tá vem aí com 7688 cuida e e todas elas vem com 12 gigas aí de verran tá e a 4070 ti super vem com oito mil quatrocentos e quarenta e oito ou seja se você puder pegar 4070 ti super meu vai de 4070 ti super que realmente é um um negócio absurdo aí e vai te ajudar no dia a dia e assim vai ser um logo assim fenomenal as placas praticamente entregam os mesmos recursos né afinal tem a mesma arquitetura o que claro vai permitir que os usuários tem acessos aí mais recentes a funcionalidades compatível com as placas da envia 4070 aí está disponível no mercado e você pode encontrar aproximadamente entre quatro mil quatrocentos e quarenta quatro mil quinhentos reais tá então realmente essa segunda placa é realmente assim absurdo e vai fazer com que você tenha um ótimo desempenho nos jogos enfim em tudo outra placa de vídeo também que a gente vai falar aí é da amd tá que é a gente vai chover se para poder pegar ela aqui bem não não peguei ela da amd mas tem essa 4080 aí tem uma placa da amd a rx 6.000 7600 é uma placa de vídeo também muito boa e vai te ajudar aí também no dia a dia tá num preço considerável só tem algumas diferenças aí em relação como é que eu posso dizer para você alguns programas da adobe ela não funciona tão top assim funciona bem mas as nvidia elas funcionam melhor partindo aí para outra que é monstruosa também o sonho de consumo de todo mundo essa que é a realidade essa placa aqui realmente ela é absurda tá gente essa placa aqui ela é fenomenal vai te ajudar aí no dia a dia enfim pegar aqui eu tava aqui tava aqui né na no produto acabei me perdendo mas enquanto isso você já deixa um like aí a gente falou da 40 40 70 eu antecipei mas enfim vamos lá 40 é a rtx aí 4080 que é uma placa de vídeo monstruosa e vai te ajudar aí no dia a dia e realmente faz toda a diferença eu particularmente posso muito das placas de vida nvidia tem uma 3070 que tem uma placa de vídeo muito boa mas enfim vamos para a terceira placa de vídeo que realmente é excepcional que a rtx 4080 encontra ela em um valor de aproximadamente oito mil reais tá é uma placa de vídeo realmente já de um outro nível pessoal para rodar tudo o que você quiser é praticamente tudo que você quiser lembrando matéria de tec tudo tá o que que acontece a rtx é uma placa de vídeo mais avançada da nvidia uma das mais avançadas e também promete oferecer uma experiência acima da média para os usuários enquanto a rtx 4080 ela tem oito mil nove mil e setecentos e vinte e oito escudo diferentemente daquela primeira que a gente viu lá de três mil cuida que já era maravilhosa e pode chegar aí a praticamente a quase 11 mil cuida cor o 11 mil núcleos tá é realmente uma placa de vídeo imagina essa placa de vídeo que renderizando vídeo em hd foi hd em 4k né nos voltando aqui o assunto nos recursos encontramos aí mais alguma semelhança sendo os ambas as placas compatíveis com as outras versões mais avançadas da rei 3d lss e é para aumentar a blss rei 3 é para aumentar é a luminosidade dá um trato mais de realidade é enfim ele dá mais fps é um negócio assim é excepcional ela tá no valor de quase de entre oito mil a 10 mil reais tá é uma placa de vídeo muito boa e vai dar para você entrar a vida em hd foi hd e até mesmo em 4k aí jogar os jogos aí do mesmo nível é uma placa de vídeo muito boa e agora essa foi a terceira passando para quarta e a última placa aí talvez a melhor placa do mundo você pode encontrar aí hoje a 4090 é a placa de vídeo aí da NVIDIA que vai te ajudar no dia a dia é que vai ter uma placa de vídeo muito boa tá eu peguei essa daqui mas a placa aqui eu ia mostrar eu vou mostrar para vocês essa daqui eu vou pegar aqui e mostrar para vocês lembrando que a matéria do site do tectudo e vai é e tem as suas placas de vídeo aí as melhores placas de vídeo do mercado tá então vou carregar aqui também um pouco mas enfim pessoal como é que eu posso mencionar para vocês são placas de vídeo realmente boas e realmente são tops né tá aqui ó a placa de vídeo que eu havia mencionado para vocês aproveitar deixa um like essa talvez seja a melhor placa talvez não é a melhor placa de vídeo vídeo é excepcional do mundo tá vai cara é realmente fantástico tá como é que eu posso dizer para você pegar aqui e aproveitar deixa um like essa placa de vídeo da NVIDIA ela é uma placa de vídeo realmente fantásticos acompanhando aqui é uma placa para você editar vídeo em HD ou HD e até mesmo em 4k é uma placa de vídeo de vídeo é excepcional porque eu pegar aqui ela tá no valor aí hoje no valor de 15 mil reais tá também lembrando que não é para todo mundo essa placa de vídeo porque é uma placa de vídeo muito poderosa e a gente também às vezes não precisa de tanto poder de fogo assim lembrando matéria de tectudo tá a RTX 4090 é uma placa de vídeo da NVIDIA que oferece aí é um volume de VRAM mais né a mais generoso de recursos de ponto que oferece o máximo de qualidade visual e a placa conta aí com 16 praticamente 16 mil quase 17 é muda ou seja é logo assim é fantástico tá é uma placa de vídeo monstruosa entrega aí um copo de até 2.520 megahertz e traz ainda 24 gigas de memória RAM ou seja é tem mais memória de que muitos computadores aí essa que é a realidade tá entende aí uma superfície para encarar qualquer jogo moderno desempenho seja daqui roda qualquer coisa da atualidade em HD HD 4k se brincar roda até em 8k tranquilo é desenvolvido com arquitetura é uma coisa totalmente diferente é compatível com rei três em DLSS S3 né que pode proporcionar um nível de detalhamento e desempenho muitos a muito altos considerado uma das opções mais completas do no mercado aí tx aí 4090 está disponível aí no valor de 15 mil reais tá então já é uma placa de vídeo mais avançada é não é todo mundo que vai utilizar essa placa de vídeo aqui esse recurso realmente vale muito a pena comprar essa placa de vídeo eu particularmente gostei de todos elas mais em especial da 4090 que vai dar mais tranquilidade para você ficar vídeo para você jogar e enfim ajuda demais no dia a dia em qualquer tarefa que você possa ser e você gosta de placa de vídeo qual delas aí você gostou e qual você compraria comenta aí a gente se fala se você gosta de tecnologia em um vídeo e aqui tá nesse canto aqui você segue assistir valeu